1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 5 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 14 15 15 16 16 15 15 15 16 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 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 23 23 24 Vai vir a terra, vai vir a cor E a voz de nossa florida E a voz de nossa florida E a voz de nossa florida E a voz de boca Na brincadeira de boda Apareceu uma linda Na brincadeira de boda Apareceu uma linda Vambora! No meu arroi No meu arroi A beleza florida E a voz de nossa florida E a voz de nossa florida Vem a maldade Vem a cantar a noite Vem a cama E a voz de nossa florida 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 Se conheço o que é E a voz de nossa florida A fortunaidade Quando será aqui E vai a mesma florida Com a palavra o nosso presidente